Diversão aliada à cultura. A 71ª Festa do Figo e 26ª Expo Goiaba contou um pouco da história da nossa cidade na exposição As 14 Maravilhas de Valinhos. Reunidas por meio do projeto de iniciativa da Associação de Preservação Histórica de Valinhos com o apoio da Prefeitura, as 7 maravilhas atuais e 7 extintas foram escolhidas por meio de votação popular direta pela internet. O projeto As 14 Maravilhas, ele ocorreu no ano de 2019 e essa exposição, eu diria que ela celebra o primeiro produto final desse projeto. Na festa, as eleitas ganharam uma exposição exclusiva. Foram representadas em um imenso mural cronológico e apresentadas individualmente por meio de painéis contendo foto, além de uma breve explicação e descrição histórica. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não possa repetir, fazer uma nova eleição para selecionar as novas Maravilhas de Valinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí